A LG acabou de lançar a segunda versão do bastante aclamado LG Gram. E quando eu falo aclamado, eu não estou de brincadeira, já que o primeiro modelo foi bem recebido, principalmente lá fora, e com preços muito mais competitivos por aqui, ele ainda é uma opção bem legal para uma máquina com SSD. Apesar de um layout parecido, o LG Gram 2, ou 2018, trouxe algumas atualizações importantes. A primeira delas é o leitor de impressão digital no botão de liga e desliga, que facilita a vida tanto daqueles que odeiam lembrar senhas, como aqueles que compartilham o PC com várias pessoas, já que ele comporta até 10 dedos diferentes. Depois temos a estrutura. Apesar de se manter perto do peso de 1 kg, coisa que varia entre o modelo de 14 e 15.6 polegadas, o novo LG Gram ganhou magnésio na construção, o que o deixa mais resistente e com maior número de certificações contra queda, poeira e outras ocasiões, essencial para desastrados ou pessoas que querem levar o seu notebook para qualquer lugar. Por isso mesmo, a bateria também foi incrementada e agora é de 72 watts hora, o que promete, segundo a empresa, 21 horas de uso contínuo. Na boa, com um processador de baixo consumo e esse tamanho de bateria, um resultado entre 8 e 10 horas pode ser o mais perto do que você irá conseguir, e já é um resultado bastante expressivo para notebooks Windows. Em questão de hardware, tivemos a atualização de processadores para a oitava geração, o que pode gerar incrementos entre 20 e 30% em desempenho. Temos também o incremento do SSD, que foi de 128 para 256 GB, e um slot adicional para que você coloque mais 256 GB e fique com 512, com um PC parrudão com o SSD. O LG Gram de 2018 também ganhou uma entrada USB-C, mas ainda conta com 3 USB 3.0 e HDMI, além da saída de fone de ouvido e leitor de cartões microSD, um feito extremamente importante para notebooks mais finos e leves, como esse daqui. Um modelo de 14 polegadas tem um preço sugerido de R$ 6.500, e um modelo maior, com processador Core 7, trabalha com um preço sugerido de R$ 7.500. Sendo sincero, como esse modelo não tem placa de vídeo, temos um computador para produtividade, com muito processamento, tela de boa qualidade, leve e resistente. Tudo o que o equipamento voltado para esse fim precisa ter. Processadores atualizados e boa capacidade de SSD vão ajudá-lo a se manter atualizado por mais tempo. E bem, o preço é salgado, mas dificilmente encontramos algo muito mais barato com essa configuração. Uma opção interessante é o LG Gram anterior, que por menos de R$ 4.000, entrega um pouco menos, mas que para mim, por exemplo, já seria o suficiente. Falta agora testar o equipamento a fundo para dizer se essa bateria é tão grande assim, porque se for, dá para eu repensar bastante coisa. Se vocês gostaram, tem links na descrição, você pode usar também o comparador EscolhaSegura para achar o melhor preço do LG Gram, e claro, não se esquece de se inscrever por aqui, porque tem muita coisa saindo toda semana. Ah, e eu esqueci de falar, deixa um like e deixa um comentário para ajudar e para dar a sua opinião. Então é isso, meus amigos, e até mais!